Bom dia a todos. Para quem ainda não me conhece, a professora Júlia, sou diretora da escola. É com imenso prazer que eu apresento aqui para vocês e nós abrimos esse nosso primeiro, segundo semestre de 2011, com o ministro e professor Moreira Alves, que gentilmente aceitou o convite, inclusive, provocado pelos próprios alunos, vocês mesmos, o pessoal do Centro Acadêmico provocou o convite ao ministro Moreira Alves. Então, é uma grande alegria novamente pela Quimis. É um marco para nós realmente começar esse semestre com uma aula magna deste bote e eu não vou me prorrogar, vou colocar para as senhoras a passar por essa palavra e vamos todos ter uma boa aula. Obrigada. Meus senhores, eu hoje vou fazer uma coisa que eu normalmente não fazia nos tempos que era mais difícil, que era justamente, que é justamente, que eu trouxe o meu profissional de que o tema é um tema bastante complexo e é um tema de direito privado. Depois que me aconselhamos, eu deixei do lado o direito público e passei a voltar aquilo que é a minha educação inicial. Eu, inicialmente, comecei como professor de educação da USP, de direito civil. Depois de aposentado, eu vou ter as minhas orientações. E vou tratar aqui de um tema que é um tema que vai conseguir um pouco e que não tem sido, a meu ver, bastante que não se dá. E, por isso mesmo, o senhor já aprece ao ouvido? Se se aprece ao ouvido. Aproximar mais? A gente está ouvindo agora. A gente está ouvindo agora. Ok. E então, um pouquinho a ideia de que eu tenha bebido que é o que é o que é o que é ou o que é, o que é? E que, por isso, Deus merece eu ver uma exposição a respeito do porquê que ele foi composido no fim do Eduardo e Cótico, já que o quadro de 1916 não tratava dele. Os senhores sabem, pelo estudo do governo da direita, que, em matéria jurídica, os atos jurídicos são não só lícitos, como também ilícitos. Havendo muita gente que diz que o ato jurídico é ilícito, o que não é. De atos jurídicos, a gente é que produz efeitos jurídicos. E tanto o ato ilícito quanto o ato ilícito produzem efeitos jurídicos. Com relação aos atos jurídicos, geralmente nós estudamos, com maior intensidade, a figura do negócio jurídico. Essa é a figura que vem desde o mundo e que, mesmo no Código Civil de 1916, quando não era intitulada de negócio jurídico, lá quando se falava em ato jurídico, era esse negócio jurídico. Mas, ao lado do negócio jurídico, nós temos uma série de outros atos jurídicos lícitos, cuja dificuldade é, justamente, a da disciplina desses atos jurídicos. E aí, a razão pela qual eu vou fazer para os senhores, e os senhores vão me desculpar de uma leitura, mas vou procurar ser o menos enfatioso possível. Fazer uma discussão de como é que surgiu na doclina isso, de como é que hoje é disciplinada essa categoria de atos jurídicos. Os atos jurídicos, não negociais, os negociais são negócios jurídicos, enquanto a gente está compreendendo, por exemplo. Enquanto que os não negociais são aqueles em que não há negócio jurídico, mas há no ato jurídico. E ato jurídico é esse, porque é não negociável, e, consequentemente, por exemplo, nós temos uma série de... Nós temos, por exemplo, a ocupação, que é uma das formas de aquisição originária da propriedade. Nós temos problema de notificação, problema de publicação, problema de aviso prévio. Enfim, uma série de manifestações de vontade que não são manifestações de vontade negociada. Como eu disse aos senhores, eu vou fazer uma exposição de sempre, uma exposição da vida daquilo que se tem vindo justamente para... Os senhores sabem que a pior coisa que há é, para dizer, eu vou ser breve. E é para dizer, eu vou ser breve, é breve. Se faz, então, uma explanação monstruosa, muito grande, justamente porque é oral, e sendo oral, por mais limitado nós sejamos, e essa limitação é muito relativa. A arte como um jurídico é um bichão na língua, para se falar mais do que aquilo que é necessário. Sigo eu tratando desse que os atos jurídicos negociais, nessa exposição, como é que surgiu isso, por que que surgiu e como é que se disciplina. Digo eu o seguinte, logo desde lá, quando da redação ao seu projeto de coerce civil, com o final do século XIX, não excluia do subsídio que a doutrina germânica, principalmente em um dia ministrado, para a distinção, em categoria, dos atos jurídicos vísicos. Em 1899, a diferença entre os negócios jurídicos, como atos jurídicos vísicos negociais, e os atos jurídicos vísicos não negociais, se apresentavam, inclusive na hora dos mais eminentes feministas da Alemanha, de maneira pouco precisa. Embora já se adivinem, quando meados dessa cintura se tesse observar no seu sistema de direito humano atual, que os atos jurídicos vísicos não constituíram uma categoria única, porquanto não estavam todos sujeitos na mesma disciplina, até o final do século XIX, essa distinção não mereceu análise mais profunda, tanto assim que Hegelberg, a seu respeito, não vai além dessas palavras. Eles, os atos jurídicos vísicos, dividem-se de novo em duas espécies, conforme se aspira positivamente ao defeito jurídico, ou este ocorra ainda fora da vontade do agente. Os atos da primeira espécie são os negócios jurídicos, para os outros falta uma denominação remunicível, poder pode-se dar um nome de atos semelhantes ao negócio jurídico. Foi no século XX, que graças inicialmente aos esforços de Manning e de Peter Klein, se desenvolveram estudos no sentido de se distinguir as diferentes categorias de atos jurídicos vísicos, embora dos tolantes aos atos jurídicos vísicos, que não são negócios jurídicos, a multiplicidade de espécies deles e o estabelecimento de normas legais que os distribuiu em genéria da lei. Por isso, é que, se tudo embora essa decisão, já for observada pelo 4º Código do Reino de 1967, o novo Código Civil Brasileiro de 2002, na esteira do Bocitano, não disciplina, como fez a lei, não disciplina como fez a codificação brasileira em 2016, os atos jurídicos vícios, como se todos se submetessem ao mesmo regalamento, mas num largo título incluindo todas as normas que se referem especificamente ao negócio jurídico. E há algum outro título relativo aos demais atos jurídicos vísicos que não são negócios jurídicos, não como uma cláusula aberta que consta o artigo 1 e o artigo único, que é o 185 que reta. Aos atos jurídicos vícios, que não sejam negócios jurídicos, aplicam-se no que houver as disposições do título anterior, que é o referente aos negócios jurídicos. A tiaia geral do dado jurídico não nasce como o comando. Juristas práticos não se preocuparam com a lei, por causa do que eles sabem. Voltaram suas listas para o sábado do homem, que resultavam obrigações. E com relação aos fatos que nasciam, essas obrigações distinguiam diversas, determinadas figuras, como no período clássico, o contrato e o período. Aqui, possivelmente, no direito pós-clásico, se acrescentaram as várias subgras de causas. E no tempo de auxiliado, ao lado do contrato e o período, se encontram quase contratos e quase-delímpia, havendo que os títulos subprecolados, que alude expressamente à lei, como fonte de obrigação, categoria de carteira para si, todos os demais fatos que não se enquadram em uma das fontes anteriormente combinadas de pregação. Não passamos aí o nome. Para eles, havia atos jurídicos, que sintam que não a figura genérica do ato jurídico, não tendo significação técnica das pessoas águas e negócios que se encontram em termos jurídicos. Foram juristas aleluentes que, a partir do ceguado do século XVIII, elaboraram a teoria do negócio jurídico, é uma das espécies de atos jurídicos. Parece que o tecido metropológico, em 1748, introduziu na linguagem jurídica as expressões atos jurídicos e negócios jurídicos, usando-as como sinônimas, no sentido de negócio jurídico. Nos dias desse século, Gabriel Louto, no título dos negócios jurídicos, observou o fidente dos atos humanos há uma espécie que se destaca e que se denomina atos ou negócios jurídicos, compreendendo por essas expressões os atos humanos riscos, que têm objeto, direitos e obrigações. Mas foi no Código da Brússia, de 1794, e se encontra uma tentativa, ainda que foi o fundamento, de conceituar o negócio jurídico sobre a declaração de vontade, segundo a qual essa declaração é uma manifestação do que, segundo a intenção do Declarets, é de ou não acontecer. No século XIX, os paliacistas heróis comunicaram seus esforços no meio do momento da atividade geral do negócio jurídico, e a concentração dos esforços nesse sentido deixou de lado a atenção para os atos também de energia e de jurídicos, mas não apresentavam a mesma característica dos negócios jurídicos. Sabine, porém, ao estudar os partos jurídicos, se repreva os atos voluntários, e observa que, nos atos místicos, a vontade pode operar de dois modos diversos. Ou se dirige diretamente ao nascimento ou à extinção da relação jurídica, que são declarações de vontade ou negócios jurídicos, ou vírgula, e imediatamente, a estorcos não jurídicos, tendo efeito jurídico na consciência do agente a apenas lugar secundário, como, por exemplo, o homem no Instituto da Autofação. Da extra-seguindo categoria de atos jurídicos, bíceps, se adivinam não me exdeu terminação. Até o final do século XIX, as atenções se centralizam no critério de distinção entre negócios jurídicos e demais atos jurídicos com base na conceituação daqueles. Daí, dizendo, a um ponto, mais tarde, que a categoria desses atos jurídicos aumentava ou diminuía conforme o Conselho de Negócio Jurídico que era adotado. Já nessa época, o predomínio é um pedido que dizia de sabedoria e que inspirou o corte do IBGE, segundo o qual o negócio jurídico é uma declaração de mandato climática dirigida por um símbolo de dependência jurídica, que, segundo a ordem jurídica, se produz porque é eredito. Essa limitação do Conselho do Negócio Jurídico leva a uma categoria distinta de atos jurídicos para cuja produção de efeitos jurídicos é diferente à ordem jurídica se eles foram por não os órgãos do agente. Por isso, no negócio jurídico a vontade do agente é a causa de eficiência e do efeito, enquanto os demais atos dele é apenas pressuposto ou condição desse tipo. Das eficiências desse conceito do negócio jurídico, surgiu série do problema sobre se a vontade dos atos deles se dirigiam a efeitos jurídicos ou a espirituísticos. Dessa controvérsia resultava, além da menos, na concepção do negócio jurídico, admitindo-se que os efeitos jurídicos da vice-presidentidade e a vontade negocial eram afirmos os essenciais, porque os efeitos jurídicos que iam descurrogência o erra de sua concepção prática, não havendo necessidade da consciência de sua construção jurídica. Daí concorda o conceito do negócio jurídico, surgiram divergências profundas na caracterização da norma jurídica de atos com preocupação, de denerdição, de aquisição da posse própria, de intimação para a construção em ordem e outros países. Assim, por exemplo, hirmos, que concentrou os negócios jurídicos como manifestações de vontade consentidas pelo direito, às quais é atribuído o problema de produzir uma organização querida pelo agente de suas relações jurídicas, entende que se deve dar a maior extensão possível ao âmbito do negócio jurídico, incluindo dele não só a ocupação, a deleição e a especificação, modos de aquisição e de prioridade de propriedade, mas também atos de aquisição e de prioridade da função. E enfatiza que só as criações do espírito não são negócios jurídicos. Em 1901, publica-se a primeira das obras que a propósito escreveu na lista de razão e é titulada O âmbito de aplicação do supercíquio para o negócio jurídico. Nela, o autor distingue duas espécies de negócios jurídicos, os negócios de declaração e os negócios de vontade, constituindo, neste, ao contrário da Kate, em menos comportamentos pelos quais se exalgue a intenção do agente sem entrar em relação a ele. No negócio de vontade, não há declaração dela, mas comportamento exterior tem implica sem comunicação ao outro, como a delegação do abandono de coisa móvel, que é o abandono da coisa com a intenção de deixar de ser propriedade, há o parceiro sem a presença de quem quer de ser. As duas espécies mencionadas, apesar de serem verdadeiros negócios jurídicos, não têm disciplina igual, pois aos negócios de vontade só se aplicam normas dos negócios jurídicos como tais, assim, as relativas à capacidade de pago. Caracterizadas essas duas espécies de negócios jurídicos, manequem as destino dos demais atos jurídicos que alunem como atos de creio, para não confundir com as ações humanas que reajuntam em leitos jurídicos e que são atos de uma comunidade privada por meio dos quais as pessoas podem criar por si mesmas suas relações de vida, o que não é possível porque o governo não está com o governo para que a lógica jurídica atribuie o governo independente de que sejam o governo pelo agente. Ademais, essa derrota, embora a mania conteste o renovado registro no sentido de que esses atos jurídicos não comportariam tratamento jurídico, não tenta fazê-lo. Só vai ocupar-se disso seis anos mais tarde, no dia de declaração de vontade e negócio jurídico. na parte final dessa obra trata do sistema desatados jurídicos, classificando, conceituando-os, classificando-os e expondo-os a disciplina do governo. De outra parte, entre 1901 e 1907 vão aparecer as primeiras obras em que se tratava gerélicamente dos dados de direito, por planos em castiguerias diversas. Assim, em outras, a de Elfardo, a capacidade de fato se dirigir esse do alemão que só que foram o primeiro do mundo. Nenhuma delas, porém, suporta a confronto com a de Mânia de 1907 a declaração de vontade e o negócio de votar. na qual ele, além de manter as teses desenvolvidas anteriormente sobre o conceito do negócio jurídico, cujo ser adevo no caso de resultado e a distinção dessa categoria entre a declaração de vontade e a regulação do vontade do ato jurídico em que não há vantagem de resultado dá tratamento genérico a esses atos jurídicos com a categoria dos atos jurídicos ao lado dos negócios jurídicos e dos atos jurídicos. E nela distingue espécies diversas desde a classificação apresentada por Mânia. Primeiro lugar, os atos puramente exteriores, por exemplo, a especificação, a aquisição de juros e a dimensão. Eu achava uma coisa perdida. Segundo lugar, os atos são ligados a patos internos particulares de saber a casos junto ao ato externo autônomo fixado legalmente é exigido um impacto interno assim o estabelecimento do domicílio e a gestão de negação. E b atos que se apresentam exclusivamente como a perfeição de um impacto interior importante sentimento convicção de ele que visa comportamento exterior aos quais não foi fixado legalmente o modo de agir assim o perdão do reconhecimento de maternidade e de vida. Em terceiro lugar, as comunicações. A de ideias, decisões ou condições de ideias ou decisões sobre acontecimentos ou fatos exteriores também podem ser irreais afirmações como intercessões notificações e negações. E b de convicções assim o reconhecimento dos parágrafos 208 e 1107 do DGD. E no jurado interê comunicações notárias como a notificação para a constituição mora convite a oferta a composição e proteja. As demais analisam cada uma dessas espécies mandam a possibilidade da aplicação analógica dos princípios que regem os negócios jurídicos a partir dessa aplicação usados e a institucionais e quanto as demais espécies dependendo da ordem da natureza do ar quais daqueles princípios são obrigados. Sua produção científica é escovo no paráfone. distribui-se melo do comportamento jurídico eficaz publicado no 139. Forte foi e ainda é a influência do manhã sobre a doutrina germana. Há menos porém divergências dos negócios jurídicos e dos atos de direitos e dos atos jurídicos e dos atos jurídicos e dos negócios jurídicos. mas são divergências apenas e porém sendo que os dois principais foram adentos para distribuir os negócios jurídicos e os demais atos jurídicos e a vontade de resultados caracteriza a pêntos e em consequência a não produção de ex-ex-mulidato mas só de ex-legio ainda hoje são seguintes de autor dos jurídicos alemães. Variações se dirigidas no entanto a classificação dos atos de direito por um ano com as diferenças ponderáveis na denominação das categorias e às vezes os estudos delas como o que dirigiu os atos do direito em atos semelhantes a negócios jurídicos atos legais e atos controlados do direito e do governo e do governo a organização já na transa outra existência a admissão do novo conselho de negócio jurídico diferente sustentável em que foi amplo a ato de liga e as que o contrário do governo de embora lhe termos sobre várias teorias sobre o valor da vontade de jurídico de responsabilidade de confiência de jurídica da declaração ligada ao princípio da planilha de jurídica de declaração de vontade do percêntico ou seja jurídica percêntico a adoção dos outros italianos numa dessas jurídicas se refletir mais intensamente na caracterização do critério para distinguir o negócio jurídico dos atos jurídicos ao negociar. Isso se explica porque na alemãe a grande maioria dos jurídicos acolheu para trazer essa distinção o critério de aderção da vontade ao direito de jurídico ao passo que na Itália dos adeptos da concepção subjetiva de negócio jurídico que conceituaram em geral como manifestação da vontade ao sentido jurídico a diretamente a produção de efeitos jurídicos que não negociar-se deixo de lado o critério distintivo mais que um da Alemanha e a doatória de outros que com base na congruência ou não entre o contínuo da vontade do agente e os efeitos jurídicos que se produzem e o maior ou menor beleza que se atribui à vontade já para os autores da atribui preceptiva do negócio político o que se distingue dos atos jurídicos não negociais é o caráter do preceptivo da vontade e ainda os que os sustentáveis de negócios jurídicos e normas jurídicas e não simples preceitos relevantes para o direito tomam como critério distintivo o contínuo normativo no negócio jurídico que não existe nos atos jurídicos não negociais cujos efeitos são apenas os previstos em lei pertenidos eclédicos por outro lado quanto a classificação dos atos jurídicos não negociais os juristas cidadãos variam adotando uns advanados todos distinguem os atos jurídicos puros e os atos veramente exteriores e os atos jurídicos e sensíveis não poucos entendem que os atos jurídicos puros ou atos veramente exteriores não são atos jurídicos mas meros atos jurídicos e sensíveis públicos pois a ordem jurídica não leva a vontade do agente e ainda os que como andré ordem se opõe a distinção entre atos jurídicos e negócios jurídicos por outro lado a doutrina italiana com relação a disciplina dos atos jurídicos e isso não negociais é pacífico e tocante então aplicação antológica aos atos jurídicos e os jurídicos exteriores dos princípios que regem o negócio jurídico de sentindo e entretanto quanto a aplicação com referência aos atos jurídicos que já dizem ou por uma admitida ou pela extensão dela com as vaginas a tempo de que entre os partidários de sua admissão advertam que nesse terreno não é possível estabelecer as regras gerais sendo mistério o exame característico das características de cada atos se enquadram nessa questão do Brasil os autores que se têm ocupado dessa questão aceitam por dia de média a distinção entre atos jurídicos no sentido estrito e negócio jurídico ela porém combativa que acolhe as críticas a atos jurídicos materiais os atos fatos jurídicos o ato jurídico e produzir respeito jurídicos independentemente de a ordem jurídica que vai não contar vontade não são propriamente atos jurídicos mas são atos jurídicos que se dizem quando a subvisão dos atos jurídicos materiais a divergência incluindo a dos atos materiais como elemento que sim para disciplinamentos e os atos puramente serios e a dos atos jurídicos que abarca diferentes participações de comunicações ao passo de pontos virando examinando hoje os negócios jurídicos que estimam os atos fatos jurídicos e que abrangem os atos reais a indenização sem culpa e as atrocidades também sem culpa e os atos jurídicos estricos do centro que se subdividem reclamações ou provocações de exteriorizações de representação de sentimento e manifestações de mandagem mandamentais de outra parte a maioria dos autores desistêm dos atos jurídicos em sentido estrico e dos negócios jurídicos com base no critério de que os efeitos representam somente ex-fédio enquanto destes são ex-voluntária e no conservante esse sistema dos atos jurídicos em sentido estrico se sustenta em geral que os primeiros não se aplicam nenhum dos princípios que regem o negócio jurídico mas aos últimos essa aplicação embora parcial é possível diretamente por se entender que há normas que são conduz ao gênero ato jurídico e não específica da espécie de negócio jurídico o que diz a respeito a essa questão o corpo civil brasileiro em 2002 dispõe de seu artigo sem dependência aos atos comuns vícios que não sejam negócios jurídicos aplicam-se o que couber às disposições do título anterior ou seja às do negócio jurídico não tomou pois a posição entre a aplicação analógica dos terceiros negócios jurídicos com sua aplicação do entorrente às órgadas comuns à disciplina do gênero ato jurídico ao contrário do artigo do centésimo nonagésimo tímido às disposições do artigo do precedente isto é relativo ao negócio jurídico nessa exposição se dizem que não obstante há não precisões e violências quanto à caracterização a classificação e à disciplina das ações humanas que é de o direito jurídico é certo que elas não se desbordam como nos negócios jurídicos a que se dirige a disciplina legal ainda quando a ele se aluga com a determinação genérica de atos jurídicos assim é um ministério estimulido até para determinação da disciplina dos atos jurídicos que não é necessariamente a dos negócios jurídicos em instituições de porto por exemplo que na ocupação há um elemento de vontade que é a vontade de apropriar a coisa fazendo dela o que não se entender mas vejam os senhores que não há a necessidade e capacidade de fato por isso aqui no a oportunidade de pessoal peixe ele se torna propriedade desse peixe e obviamente essa posição é uma uma das modalidades de aquisição originária que é a ocupação e sempre instituiu isso para o qual a verificação de seus eventos jurídicos não demoram da não demoram da vontade do ministro de Estado nunca capaz de participar mas sim da vontade de manifestar o que ele tem pelo menos vontade de um garoto de cinco anos sabe quando captura o peixe ele tem a vontade de tornar-se propriedade daquele peixe ainda que ele não saiba se quer o que é que tem propriedade mas ele sabe o que pode fazer daquele peixe tem que entender então vejam os senhores que se diz que essa distinção essa distinção até para a determinação da disciplina dos negócios jurídicos é absolutamente necessário a distinção é que eles apesar de todas as críticas que se fazem a escritéria se fundam no papel que a vontade exerce nos negócios jurídicos e nos atos jurídicos que não são e que por isso podemos denominar imediatamente atos jurídicos na negociação afastadas das objeções ao radicalismo da atividade da vontade com as litigações dos princípios da alta responsabilidade e da confiança a conceituação de negócio jurídico defendida por Carvaldo Ferrado como uma manifestação de vontade que é dirigida a um tipo prático e de coordenamento jurídico até ela tendo em consideração também a responsabilidade dos sujeitos ou dos sujeitos e a confiança dos outros não só atende na medida justa da lei também radical da declaração e lhe dá a vontade do papel essencial que ela desempenha no negócio jurídico papel esse que as concepções preceptivas seja liberte do negócio jurídico ao regulamento dos interesses das partes sem criar normas jurídicas seja até em que o negócio jurídico um monte de normas jurídicas tem como secundário e o tempo incoerentemente por se basearem no princípio da autonomia da vontade ao qual é isso da relevância da vontade contínua e não apenas da vontade de declaração porque é aquela que inclui o contínuo da autorregulamentação de bens como das formas jurídicas negociais de tempo note-se também que nem mesmo o surgimento da necessidade de um mundo moderno se patronizar em certas condutas decorrentes de exigências da vida social e consequentemente o aparecimento de relações contratuais fácticas com atos existenciais ou com lutas totalmente socialmente cíclicas colocaram em xeque a concepção subjetiva mitigada do negócio jurídico pois os casos em que essas situações ocorrem ou são hipóteses de verdadeiros negócios jurídicos e se concluem com a aceitação por meio de comportamento impudente ou são hipóteses de atos jurídicos e não de negócio jurídico por isso é que a distinção entre negócio jurídico e os atos jurídicos que não são e a sub as subdivisões que são propostas com relação a estes tem sempre presente a relevância da vontade quando o critério distintivo se baseia na ordem do que se se deve levar ou não em conta a vontade para a tribunia e a transformação humana não há maior problema a dificuldade surge quando a necessidade se caracterizar do elemento que destique o negócio jurídico dos outros hábitos que não são negócios jurídicos nem hábitos dos fatos jurídicos nosso sujeito o critério de sentir o que mais se adunça a referência do negócio jurídico e o objetivo de um plano dos atos jurídicos que não são negócios jurídicos só provocam os efeitos estritamente legais e portanto os efeitos necessários e os negócios jurídicos pelo um bem aumentam o sujeito que escolha ou determina os seus efeitos a composição efeitos eclésicos e efeitos e das voluntades não parte não parte da premissa de que os efeitos do negócio resulta da lei e no outro decolpe da vontade certo como é que o negócio jurídico não deixa de ser que está por registro o negócio da lei uma vez ocorrido no mundo real produz efeitos de força da lei o que implica dizer que a lei se conduca para que os efeitos jurídicos se produzam não devolvendo destas apenas de um ou de outra isolamento o que se traduz com as expressões efeitos 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 ecolumbrados é que no primeiro caso o ato se restringe a ser causa parte da produção dos efeitos já integralmente pré-determinados pela ordem jurídica e isso se tivesse de variação ao passo do segundo ato o ato não se interrompe a facilidade de ser causa parte dos efeitos vistamente pré-determinados pela ordem jurídica mas podem ter que vir deles se estabelecendo um programa de efeitos que a ordem jurídica não impõe mas permite dentro do efeito basta essa possibilidade ainda que concretamente dela não se pare do sujeito em um caso concreto para que o ato jurídico se contribui em um negócio jurídico esse critério as mais das vezes é bastante para se fazer a distinção a que se destina fez-me coerentemente seja ela aplicada seja ele aplicado em suas muitas possibilidades assim partindo da consideração de que toda ação humana real pense como atos jurídicos não negociais os atos fatos jurídicos e os atos jurídicos que se sentem restriu e nessa categoria se incluem os atos reais como elemento como elemento interior e as declarações de vontade distinguindo-se distinguindo-os entre si e em face do negócio jurídico como para concluir em expor provas do potencial dizer em termos de classificação quando o ordenamento jurídico valoriza a autonomia da vontade das partes que não restringem de grande visita a ação humana e se comparte entre a vontade de praticar o ato e a vontade de através dele obter certos efeitos práticos ou jurídicos pense que a figura que nasce do exercício dessa liberdade é um negócio de água porém a liberdade que aqui se muda é compreendida de uma forma específica e própria não interessa muito a liberdade de parte que é prejudica porquanto essa não encontra a diferença é relevante essa mesma liberdade enquanto objeto de valoração política pois o conceito do negócio político é conceito comunista em suma é possível distinguir vários ciclos de atos tomando por base a amplitud da valorização da manifestação da vontade dos atos o ordenamento do índice de serbo de loucura da atividade dos partidulares acaba por qualificar a vontade expressa do ato se ela configurando a vontade de praticar o ato a crise se confonde configura o ato o negócio jurídico depois se a vontade das partes do ordenamento valorizado for não somente a vontade de praticar o ato uma vez que os efeitos jurídicos são impostos obrigatoriamente para a lei esse então o ato jurídico nesse sentido estrito ou ainda se os negócios jurídicos não valorizarem nem mesmo a vontade de praticar o ato e considerarem como jurídicamente relevante somente o resultado da atividade do policial esse aí o chamado ar do ato que é o único partido que fez as ideias que é justamente as ideias que é o partido que é a parte geral do código que fez a parte mais ampla e mais profundizada ele fez o único partido que fez o tipo de situação O senhor, desculpe, desculpe, pelo momento que é, esse é um assunto complicado, o senhor disse, se eu fosse aqui fazer uma exposição orada, nós vamos ficar aqui até amanhã, e eu não tinha que entender coisa nenhuma. Já é difícil entender esse livro, quanto mais não livro, consequentemente, de maneira oral, que eu acho que geralmente é muito além das partes, importante, muito além da apresentação. Pois o que é certo é isso, é que há certos atos jurídicos, que são negócios jurídicos, dependem da vontade dos agentes, das partes. E, consequentemente, essa vontade é levada em consideração para os líderes que se produzem em feito justo. Daí se dizer que esses atos jurídicos são atos ex-volumidade, e não atos ex-legio, ou seja, atos que decorrem da vontade e não que decorrem da lei. Ao passo que há outros atos jurídicos, cujos efeitos jurídicos se ocorrem estritamente da lei, e que não é possível as partes estabelecer uma modificação nesses atos. Isso é possível no negócio jurídicos. Os senhores têm, por exemplo, contrário de compra e venda, e esses contrários de compra e venda, o pagamento pode ser feito a prestações, pode ser feito integralmente, pode ser feito no dia tal, ou pode ser feito em tantos dias, que nem em dias que os dias estais. Ao passo que, esse tratando, por exemplo, de preocupação, esse tratando de direcção, que é o abandono de empresa, e, consequentemente, o abandono do direito de propriedade, esse tratando de aviso-prédio, esse tratando de constituição de mora, tudo isso tem os seus efeitos devidamente pré-previstos na lei. E, consequentemente, esses efeitos são efeitos ex-legio e não efeitos ex-voluntário. Consequentemente, surge, então, o problema de saber se esses atos jurídicos se exigem ou não se exigem alguns dos elementos que vêm do negócio jurídico, que é a figura mais importante. E a conclusão que se chega, e está no governo civil, nesse artigo 155, é de que esses efeitos, esses atos jurídicos de não-negócio jurídico, eles produzem efeitos apenas decorrentes da lei e não decorrentes da vontade. E isso mesmo é que, quando se pergunta, mas quais são esses efeitos? O que o governo tratou deles? Por uma razão, o senhor imagina que na realidade, na nossa vida, nós temos milhares e milhares de atos jurídicos diferentes. E, consequentemente, até hoje, não se conseguiu sistematizar esses atos jurídicos para capturá-los em categorias como ocorram os negócios jurídicos. Justamente por isso, pela diversidade e pela multiplicidade desses atos. E, consequentemente, pela impossibilidade que até hoje se tornou, de se disciplinar nesses atos. E é esse que eu vejo, então, como é que se parte com esse disciplino, pelo menos aproximado. E é até lá que eu vejo no código português de 1967 e no código civil brasileiro de 2002, em que diz que no que houver, se aplicam os princípios do negócio jurídico. Quando não houver, não pode haver negociador. E aí, o exemplo, típicamente claro que se dá, é esse, o exemplo do Instituto Alpaccio. E aquele garoto, não é só o Instituto Alpaccio, é também o Instituto Alpaccio da Outro Morado. O Instituto Alpaccio, não é só o Instituto Alpaccio, não é só o Instituto Alpaccio, não é só o Instituto Alpaccio da Outro Morado. O Instituto Alpaccio, não é só o Instituto Alpaccio, não é só o Instituto Alpaccio, não é só o Instituto Alpaccio da Outro Morado. O Instituto Alpaccio, não é só o Instituto Alpaccio da Outro Morado. dos partes, independentemente de capacidade de fato, que naquele tempo era só celular que tinha os últimos anos de idade, e apesar disso, havia a transferência da propriedade, havia, portanto, a aquisição do direito de propriedade por parte daquela linha, e aí se perguntam, pode ser um tragado, um risco, os atos políticos dependem da capacidade das partes? Eles têm como elemento essencial a capacidade das partes? Nesse caso, não há capacidade de uma das partes, uma vez que aquela menininha é absolutamente incapaz, tendo em vista que ela tem apenas 5 anos de idade, de 3 anos de idade, e não, e portanto, não conhece o requisito para passar de parte. O que sucede aí é justamente isso, é que aquilo que aparentemente é um contrato, que um contrato de venda manual entre o rapaz do ar e a menina que estava fazendo o seu decorrer, na realidade, não é propriamente um contrato, mas é um ato jurídico em sentido estímulo, não negociado, porque os efeitos são apenas os efeitos decorrentes da lei, e não os efeitos decorrentes da votada de ele, que para o direito não tinha vontade, não tinha vontade nesse sentido, de modificar os efeitos que a lei já devia, mas que produzia efeito diretamente decorrentes da lei, e consequentemente por isso, ela, sem ter capacidade de fato, praticar um ato que é inimigo, que é produzir efeitos de lei, o senhor sabe que o ato é inimigo, quando produz efeitos de lei, por isso é que se desfusassem isso, são também atos de lei, que produzem efeitos de lei, o crime, por exemplo, é uma instituição dos leitos, não há crime da natureza, o crime é uma geração do direito, então, veem os senhores que ligam com isso, e essa distinção é uma distinção que deve ser feita, até para se entender bem as coisas ligadas em muitos desses atos, que são muito, muito maiores, mínimos, do que os próprios negócios públicos, eles se lembram no que couber, e aí é preciso, então, que seja de caso a caso, nesse caso, por exemplo, não há necessidade da capacidade de fato, e outros atos há necessidade, a gente pode fazer uma notificação do exemplo, sem que seja capaz de fato de impresso, consequentemente, sem que haja capacidade de fato, embora essa notificação não seja negócio jurídico, mas seja um ato que não é de negócio jurídico, mas que desenvolve os efeitos jurídicos também, e há vezes que é um ato, isso. Então, e a razão, portanto, de se colocar no código civil é essa regra, que é uma regra que aparentemente é um artigo único, de um tipo, ao lado de um tipo imenso, que é o de negócio jurídico, esse artigo único, que é aparentemente notizável, e se os atos jurídicos não for negócio jurídico, aí eles se aplicam no que couber a disciplina desse negócio jurídico, e eles perguntam, que é esse tipo imenso, o senhor sabe que é direito, muitas vezes, a necessidade de se examinar caso a caso para se estabelecer quais são os outros, e eles temos esse caso. Por isso, Deus é que hoje, nós temos no nosso ordenamento jurídico, o que aliás já vem, já vem, enquanto interior, embora não com a vez, nós temos as chamadas cláusulas abertas. E cláusulas essas que perguntam, que é o juiz que tem uma certa flexibilidade de interpretação, sem a qual ele não pode aplicar muitas vezes certos princípios que rigidamente não adivinem essa operação de imprensação. Os senhores, desculpem o perigo do estudo, os senhores, eu sei que essa é uma caceteação profunda, mas os senhores, eu convide que pelo menos isso aqui, será depois impresso, será odiado, na faculdade, e é ver se alguns tiverem interesse nisso, matéria que não é muito comum, e se contrata, então os senhores podem ter essa vantagem, é que a leitura feita solidariamente e silenciosamente tem uma grande vantagem, é que a gente só vê silenciosamente e voluntariamente, não se tem vontade de ver, e não quando se dá muitas vezes, eu ouvi, antigos, que outros dizem, para efeito de ser realmente uma cacete ação do trabalho, e isso funciona, os senhores vão desenvolver que isso me deu mais trabalho que se chegasse aqui, que dessem aos senhores alguns exemplos, e aí eu dissessem aos senhores algumas palavras a respeito, mas como a matéria é a matéria, realmente brincar, e realmente não é muito estudada, que eu achei melhor escrever e trazer com os senhores, embora sabendo de irmãos, que os senhores estejam, torno a ver essa boa vontade, essa educação, de assistir a essa aventura fastidiosa do seu livro, fastidiosa do seu livro, mas a essa aventura que eu faria é uma coisa, que o que faz muito mais sendo livre que eles fazem, que a suficiente se ação de que os senhores estejam, e que os senhores estejam, e que os senhores estejam, porque ele vai fazer a mais uma vez obrigada pela presença de todos e eu vou agora pedir uma homenagem a escolher a Almas Bom dia a todos, bom dia caros professor Alves caros professores presentes caros caros alunos com muita alegria que nós hoje ouvimos essa belíssima palestra ministro a verdadeira aula magna como ele mesmo disse deve ser objeto de anotação e de leitura um dos temas mais fascinantes e de alguma forma um dos temas básicos da teoria do direito de alguma forma tudo aquilo que a gente trabalha também no desenvolvimento do direito público se associa com a ideia do negócio jurídico talvez seja um dos temas mais estudados e desenvolvidos desde os pandectícios todos os que se dedicaram a esse desenvolvimento por exemplo do próprio direito alemão eu lembro que nos anos 79 80 quando eu cheguei na Alemanha o grande nome do direito em Bonn era o professor Werner Flume que escreveu se vocês vão encontrar na biblioteca acredito que é ainda minha herança dessa época de estudos de teoria geral de direito privado um livro chamado exatamente do negócio jurídico das preces de chefe uma coisa assim uma maior do que duas ou três bíblias dedicado a essa temática e isso é básico para o desenvolvimento para a compreensão com o ministro moral dos atos jurídicos em geral que envolvem a vontade como também de outros atos com efeitos jurídicos eu me lembro ainda quando o ministro moral saiu do Supremo Tribunal Federal nós realizamos no IPP ainda no lado sul um dos seus cursos sobre teoria geral do direito privado com uma participação também de muitos interessados e acredito que aqueles que tiverem curiosidade além dessa palestra e outros que nós temos aqui de sua autoria certamente poderão também ter acesso a a gravação daquele curso me lembro que o Paulo Gustavo nosso professor membro daqui do IPP dizia que enquanto estava no carro colocava o CD para ficar ouvindo as aulas do ministro moral para você saber então do grau do significado da importância desse curso de tudo o que ele faz eu gostaria de dizer recentemente nós tivemos uma homenagem a ele do espanto de Moreira Alves para o direito brasileiro até tive a oportunidade de ler isso lá quando a sua fala no Supremo Tribunal Federal eu tive a oportunidade de escrever uma obra uma introdução para uma obra que é dele na verdade sobre o controle de constitucionalidade sua contribuição para o controle de constitucionalidade como vocês sabem é a área na qual eu dedico maior atenção no âmbito do direito constitucional e do direito público e nós lá fizemos um levantamento de suas contribuições mais decisivas durante todos os anos do Supremo Tribunal Federal mostrando que a elaboração sofisticada desse complexíssimo sistema brasileiro de controle de constitucionalidade passou pela Mende passou pela criação de Moreira Alves um sistema complexo que envolve o desenvolvimento do controle incidental de constitucionalidade associado a essa ação direta que o Paulo finalmente foi se desenvolvendo entre nós portanto alguém que veio do direito civil como os senhores escreveram e que deu uma contribuição dogmática decisiva não só ao direito constitucional mas também ao processo constitucional o que mostra que essa é mais uma conclusão para aqueles que estão estudando que o que é fundamental no direito é dominar essas bases estruturais o resto a gente consegue fazer quem domina a teoria geral os princípios básicos depois consegue se situar nesse universo essa mensagem que a gente que a presença de Moreira Alves em uma aula magra deixa a todos os acadêmicos do IDP mas sem maiores delongas eu gostaria de passar ao ministro Moreira Alves esta nossa homenagem esta placa que diz que a escola de direito de Brasília faculdade mantida pelo Instituto Brasileiro de Direito Público lhe confere confere ao ministro Moreira Alves o título de doutor honoris causa pela sua relevante contribuição ao direito do Brasil creio que nós não precisamos fazer mais justificativas adensar mais razões e tem vista a sua notável contribuição no Supremo Tribunal Federal o seu trabalho na construção do novo Código Civil a contribuição que deu para o desenvolvimento do direito como um todo do direito privado e também do direito público no Brasil modo que eu pediria aos senhores que saudassem o nosso doutor o nosso doutor o nosso doutor Obrigada. 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 parte da sua disciplina, ela se faz com base em ser um ato semelhante a um negócio de amigo. E por isso, se dizia então que haja vontade. Não é como aquele caso do garoto de simpanhidade, o peixe como peixe, em que há apenas a vontade de ele retornar o peixe para si. Mas aqui, o que nós temos aqui é um ato de produzir efetivo, para se referir nesse que depende da vontade. Agora isso só quer dizer que seja um negócio de dinheiro, porque na realidade não é um ato negocial, na realidade é um ato independentemente, é um negócio de dinheiro e consequentemente por isso, se aplica no que coberto, daria essa expressão, no que coberto, no que coberto se aplica, claro, a espirar os princípios, se aplica nos princípios do negócio de dinheiro. Daí a razão para a qual, neste caso, nós temos um ato jurídico que não é negocial, mas é um ato jurídico que produz efeitos jurídicos, produz efeitos jurídicos. Mas necessita também, porque esse decreto jurídico, de qual ainda vem, necessita também da aplicação de um daqueles princípios do negócio jurídico, que é justamente aqueles que se encontram, aqueles princípios que se encontram nessa cláusula, aplicam-se no que coberto dos princípios do negócio jurídico. Por isso, é que seja, neste caso, que haja manifestação de vontade, e vejam, senhores, que há necessidade até pelo fato de que o reconhecimento de maternidade e paternidade, fora o reconhecimento de maternidade, só quando há fraude, não vai ser maternidade, sem perfeito, sem perfeito, sem perfeito, sem perfeito. Já o pai, é sempre uma presunção. Pode ter esse, mas, de qualquer forma, para se declarar, quando o senhorismo declarar que a Alemanha é alguém, precisa também ter vontade capaz, portanto, vontade para se deveria, qualificada. E você pode ser presidente por isso. É que se exige essa vontade qualificada. Embora não seja um negócio político, porque não é o contrato é um ato cujos efeitos decoram estritamente da lei. Estritamente é um sobre-efeitos ex-leg, e não defeitos ex-voluntários, como é o caso, por exemplo, de um contrato em que as partes estabelecem o conjunto do contrato, que bem entenderem, desde que não seja uma ordem jurídica. Então, que os senhores tenham aqui a pergunta, se é o único que é um militaio soltero. Que lhe deixe essa.